O prêmio Destaques do Ano de 2018 foi submetido a votação popular por meio de enquete eletrônica disponibilizada no site da TV Maracanã e nas respectivas redes sociais da emissora web. O resultado da votação consagrou 15 destaques nos mais variados segmentos e que iremos conhecer e prestigiar em instantes. Além dos destaques vencedores por meio de votação, a TV Maracanã vai homenagear nesta noite três destaques especiais. E agora para iniciarmos oficialmente esta cerimônia, convidamos a fazer uso da palavra o senhor diretor da TV Maracanã e idealizador deste prêmio, vamos aplaudir o professor Santos Queiroz. Senhoras e senhores, caros homenageados, boa noite. Eu gostaria de pedir permissão a todos, ao deputado federal, a toda a sociedade de Maracanã para saudar a todos em nome da sociedade de Maracanã. Essa é a festa de vocês. Gostaria de agradecer a Deus, aos meus amigos e a todos os 6.528 pessoas que participaram desta premiação por meio do voto no nosso site. Há quase quatro anos, a TV Maracanã vem promovendo este evento social que, pela seriedade de sua organização, ganhou projeção e se firmou no conceito de nossa sociedade com intensa e positiva repercussão a nível municipal. Nesses quatro anos, temos exaltado pelo merecimento, destacado figuras da vida maracanãense, notadamente aquelas cujas atividades transcedem interesses pessoais e particulares e espalham benefícios, favores, notoriedade à terra das maracanããs e ao seu povo. Gostaria aqui, agora, de nomear e falar um pouco de cada um de vocês, homenageados. Para Gastronomia, o restaurante de sabor das Gerais, fica aqui no conjunto industrial, é um casal que veio do Chile e ela de Minas Gerais e acreditou no potencial da nossa cidade, assim como muitos que estão aqui hoje. Na cultura, podemos destacar a Academia Maracanãense de Letras, que vem fazendo um trabalho excepcional de todos aqueles associados. não?